Agora estamos saindo de Goiânia, vamos embarcar aqui no passeio do Norte, no LD100G7. São exatamente 9 horas e 33 minutos e agora estamos saindo do Viaio de Goiânia, rumo a Brasília. E vai fazer uma única parada em Anápolis, depois seguirá direto para o Distrito Federal. E vamos lá, pegar BR-060 e voltar para casa. Eu quero já aproveitar e pedir desculpas mais uma vez para não gravar uma movimentação aqui do Viaio de Goiânia. Mas uma próxima oportunidade eu venho gravar aqui o Sonal do Viaio de Goiânia. Porque eu tenho outros passeios, outros lugares para estar indo, então não deu tempo não para ficar para a próxima. Vai, vai, Goiânia, até a próxima. Que é tal de Goiás. Vamos lá. Vamos lá. Um traveiro ele chegando. Outro LT também. Um, 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 um. Um, 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 um Vamos lá. 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 Cheguei em Brasília e eu conto um pouco mais. Vamos lá. 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 Olha, vou começar, vou finalizar esse vídeo, muito obrigado, até o final, muito obrigado. Aproveitar, faço o convite para assistir os demais vídeos dessa viagem de volta a Brasília e também os vídeos da viagem de Ita, que vão estar na pernice, que vão estar aqui. E deixa nos comentários, que você já viajou nas até do Norte, nas sozinhas saindo de Goiânia, o Mão Norte, o Norte e o Norte, o Norte e o Sul. O que você achou, serviço, se você já andou na Flixbus, em outro no seu estado, me conta aí como é que foi o serviço. E até os próximos vídeos dessa viagem de volta a Brasília. Estão voltando para casa. Tem um espaço da Nordeste ali, passando.